Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um livro que eu terminei de ler hoje e que, assim, é um livro muito bom, tá? Pela ideia, pela proposta, mas, infelizmente, é um livro que se perde. Assim, o livro tem 500 páginas, tá? Eu li ele na versão do Kindle, né? Então eu não tenho certeza das páginas, mas ele poderia ter 200. 200 páginas tava ótimo pra ele, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque é um livro que... o nome do livro é A Loja de Tudo, A História do Jeff Bezos, e ele poderia focar somente, realmente, na loja, na Amazon, na criação, mas não. Tem 30, 40 páginas falando sobre uma dissolução de um problema com imposto. Tem 20, 30 páginas falando sobre como, o que ele trata, sabe? Umas coisas assim, poderia ser mais específico o livro, tá? Mas a mensagem do livro é incrível. Você entender que o homem que começou vendendo livros pela internet, numa época que as pessoas não liam e não tinham internet, e hoje vende de tudo, e é um dos homens mais bilionários do mundo? Isso é incrível. Por que que eu digo que é um dos mais bilionários? Porque ele era o mais bilionário e ele se separou. Então eu não sei quanto da fortuna dele foi pra esposa dele, e se ele tivesse perdido metade, ele se tornaria o segundo porque o Bill Gates passaria aí. Então eu não tenho essa informação, não foi divulgado, eu acho, tá? Mas ele era o homem mais bilionário até ter que se separar. Então assim, a loja de tudo fala exatamente de como que ele fez cada etapa do processo pra conseguir vender tudo que ele queria na loja. Então isso é interessante porque assim, quando você vai começar um negócio, você diz, não Marrone, eu vou vender notebooks. Cara, mas um notebook custa 5 mil reais. E se tu começasse com manutenção, se tu começasse vendendo peças, se tu começasse vendendo sobre encomenda, e depois tu tivesse os notebooks, será que não seria interessante? Então, pra mim, tá? Foi muito importante, veio num momento bom na minha vida que eu tô começando um novo negócio, e me explicou bastante isso. Faça as coisas por etapas e faça até concluir. Faz uma etapa, conclui e entrega. Faz uma etapa, conclui e entrega. E isso pode te ajudar a ter fluxo de caixa, a dar certo, pra não simplesmente sair fazendo as coisas e não ter resultado, tá? Então, a loja de tudo, a história da Amazon e do Jeff Bezos, ou Bezos, é um livro bom, tá? É um livro que vale a leitura. Eu li ele pelo Kindle, então eu paguei mais barato. Só que, infelizmente, é um livro que tem muito... O autor não foi um cara objetivo, ele ficou se apegando a detalhe. Pra você que gosta de detalhe, ótimo. Pra mim que não gosto, né? Ou seja, são coisas que não vão mudar a minha vida, então eu não dou muita atenção, tá? Mas o livro em si é ótimo, a escrita é ótima, só que, infelizmente, ele é um livro meio demorado, um livro meio maçante, tá? Mas vale entender, pelo menos se você não for ler, procura no YouTube História de Jeff Bezos, História da Amazon, que você vai entender que esse cara, né? O porquê que esse cara se tornou o homem mais rico do mundo, porque realmente ele manja. E se alguém consegue se tornar o homem mais rico do mundo vendendo livros pela internet, isso abre uma porta gigantesca pro nosso mundo, tá bom? Fique com Deus, então, e até a nossa próxima aula, próximo vídeo. Valeu!